O Jani nunca se esqueci, mas nunca vou te esquecer E o like a gente já passou, já que já me esqueci mesmo Nesses dias a campanha me lembraitando que vi Fui lá nos primeiros movimentos Mas nunca mais vou te esquecer depois que te vi E como é que está bonita, como é que está bonita Oh, 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 oh